O que é a solidariedade? É tudo que a gente quer, né, Maracaí, sempre. É o quarto ano que a gente faz esse evento, já arrecadamos mais de 12 toneladas. O intuito maior nosso é a caridade, não é esse gramur que a gente está vendo aqui, é muito bonito, o povo prestigiando é muito lindo, mas depois do apito final que sobra é a solidariedade, que muitas pessoas vão ter um alimento melhor nesse final de ano. Que, graças a Deus, não só o índio, como todos vocês que participaram aqui, que estão fazendo de todos os esforços para que isso aconteça. Alô? Vai, vamos fazer. Esse é a presença do meu amigo Fouquim, de Tarnac, Olha o meu amigo, olha o meu amigo, tá fazendo a saudade. Um a um, ó pra cá. Todo mundo longe. Jogo do meu. O hein? Dia 21 no ginásio de esportes. Espetacular. Obrigado, Maré. Quem mais mais? Obrigado. Vai virar festa. É uma alegria muito grande para nós aqui em Maracaí. Estar recebendo mais uma vez o jogo com Amigos do Índio, nesse final de ano de 2013, é onde a gente vem arrecadar alimentos e ajudar as entidades de Maracaí. Obrigado, Indião, Best Lunch, todo mundo, por esse grande evento à população de Maracaí. Consegue trazer multidões para os estádios. Que nós possamos, cada dia no jogo, através da humildade, da alegria, levar sempre o amor às pessoas e também contribuir ao Maracaí. Feliz da vida aqui em Maracaí, participando deste evento. Muito, muito importante é para Maracaí. Maracaí e Maracóia. Bom dia a semana. O Garibordano! E o whereascai. Vai! É, jogou o ganho? O garibordano! É, jogou o ganho. Tem um ganho de ganhar? Isso é uma manca de futebol. Ele dominou. Tocou. O olhos é rito de esquerda. 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 Matou o goleiro, hein, Zé Rico? Matou o goleiro! O goleiro bateu forte! Oh! O goleiro do Indião! Essa não deu em barata Essa você Cinco Pro time do MAK Da cidade de Marília Quatro amigos do índio Acabou o jogo